Música O número de pessoas com obesidade aumenta no mundo a cada dia e a cirurgia bariátrica vem se tornando um importante aliado no tratamento dos pacientes. Portanto, conheça algumas técnicas usadas nesse procedimento com o médico Ozeal Moura. Música Olá, meu nome é Ozeal de Moura. Estamos continuando nossos esclarecimentos sobre cirurgia bariátrica. Hoje nós vamos falar no dia mais esperado pelos pacientes, que é o dia da cirurgia. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho antes, no dia anterior da cirurgia. O paciente precisa estar preparado para fazer a cirurgia e isso precisa ser feito uma dieta. E parte da dieta é no dia anterior, o paciente está só tomando líquidos. Ele vai tomar seu suco, uma água, sucos peneirados, ele faz uma sopinha, toma uma caldinha de sopa, até por volta das 23 horas. Aí ele vai na sua residência dormir, vai acordar no outro dia, não vai tomar nada, vai continuar a dieta zero, vai em direção ao hospital para fazer a internação, para fazer a sua cirurgia. Após ele estar internado, ele vai ter os procedimentos adequados lá no hospital, vamos pegar a veia, alguns pacientes tomam um remedinho para ficar mais calmo e vão ser direcionados ao centro cirúrgico no horário proposto da cirurgia. Vamos fazer todo o procedimento cirúrgico devido, com toda a segurança que a gente espera que tenha. Ele vai sair da cirurgia direto para o quarto. Não é necessária a obrigação de ir para a UTI. Em alguns casos, a gente manda o paciente para a UTI, mas na grande maioria os pacientes voltam para o quarto. Após seis horas de operada, o paciente já está liberado para fazer caminhadas. Eu já quero que esse paciente esteja de pé para o ato de caminhar estimular que o intestino dele volte a trabalhar direitinho. Após essas seis horas, ele já vai começar a receber uma dieta, que é uma dieta líquida, que é o proposto para o pós-operatório. Normalmente, também começa a fazer uma fisioterapia, para diminuir as complicações respiratórias que pode ter no pós-operatório. E esse vai ser o primeiro dia. No segundo dia, que é o possível dia da alta, se o paciente estiver bem, a gente manda ele para casa com as orientações, tanto nutricionais como orientações medicamentosas, e aí ele vai seguir o caminho dele no pós-operatório, fazendo as revisões adequadas, fazendo os acompanhamentos adequados com a equipe multidisciplinar, que é extremamente necessário para que o paciente tenha um ótimo resultado que a gente espera com a cirurgia. Em nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre o acompanhamento pós-operatório. o que o paciente tem que fazer após a cirurgia. Nós temos que lembrar que não adianta só operar. O paciente precisa ter um acompanhamento para que tenha o melhor resultado e que venha estar satisfeito com o resultado que ele vai ter. Gostaram das dicas? Quer participar aqui do programa também? Então entra em contato comigo no telefone 69-811-1951. Estou te esperando.